Música Elaborar bons pratos, harmonizar bem um cardápio, Essas são algumas das atribuições do cozinheiro. Saber quais alimentos combinam entre si e como obter o equilíbrio nutritivo em cada refeição é fundamental. Você tem que ter um cardápio bem variado, com peixes, com carnes, com aves, com algum prato vegetariano. E dentro de cada prato tentar ser muito saudável, com ingredientes, se possível, orgânicos, variados, com grãos, com verduras, com, enfim, um prato rico, né? Um cardápio que não leva em consideração esses requisitos básicos na escolha dos alimentos, pode acabar em digestão. Às vezes não dá certo a combinação. Saga-pateu não combina com uma macarronada? Bacon com sardinha. Patê de atum com farofa. Macarrão com farinha. Ficou esquisito. Não combina, não combina. Então, para começar bem na nova ocupação, vamos ensinar a montar um cardápio completo. Além da harmonização dos alimentos, você também vai aprender técnicas importantes de corte, cozimento e montagem. De entrada, faremos uma salada colorida que serve para as duas opções de prato principal. O primeiro é peito de frango grelhado, com molho de salsinha e castanha de caju, acompanhado de purê de mandioquinha e cenoura. O segundo prato principal é medalhão de filé mignon com bacon, acompanhado de risoto amarelo. Eu sou o Marcelo Malta, sou chefe de cozinha e professor de gastronomia. Hoje nós vamos preparar algumas receitas. A primeira delas será uma salada colorida. E eu vou apresentar para vocês os ingredientes. Quatro tomatinhos. Meio pepino. Um quarto de pimentão amarelo. Três unidades de azeitonas pretas e graúdas. Lascas de parmesão. Uma folha grande de alface americana. Cinco folhas de manjericão. E croutons. Agora vamos iniciar cortando os ingredientes. Vamos começar com o tomatinho. Nós vamos cortar em quatro. E esse corte é conhecido como corte pétala. O pepino nós vamos cortar em batonê. Faz um corte em quatro. A partir daqui, nós vamos fazer um batonê. Esse aqui é o batonê. Vamos pegar o pimentão. Cortá-lo em tiras. Nós vamos fazer um corte que é conhecido como paisane. Ele é como se fosse um losango. Agora eu vou cortar em quatro essa azeitona. Nós vamos tirar a lasca do parmesão. Uma lasquinha. Duas. Com todos os ingredientes prontos, agora nós vamos preparar o vinagrete. Esse é o molho que vai dar o sabor na nossa salada. Nós vamos usar vinagre de arroz, 10 ml. Azeite de oliva. Azeite de oliva, 50 ml. Mel, 20 ml. Maracujá, meia unidade. Eu vou misturar todos esses ingredientes. Por último, a gente adiciona o azeite. O azeite, ele tem que entrar em fio e eu vou batendo ele. Nós vamos pegar todos os ingredientes e adicioná-los aqui nesse vinagrete. E aí, vou adicioná-los na nossa folha. Vamos finalizar agora com folhas de manjericão, croutons. Finaliza com as nossas lascas de parmesão. Temos aqui a nossa salada colorida com vinagrete de maracujá. Agora nós vamos preparar um frango grelhado com molho de salsa e castanho de caju. Esse frango será servido com purê de mandioquinhas. E eu vou apresentar para vocês os ingredientes. Um filé de peito de frango. 100 gramas de manteiga sem sal. 1 quarto de maço de salsa. 30 gramas de castanha de caju. Purê de mandioquinha e crocância de cenoura. 30 gramas de mandioquinha. 1 quarto de cenoura. 60 ml de creme de leite fresco. 10 gramas de manteiga sem sal. E agora nós vamos começar a nossa preparação pelo purê de mandioquinhas. Descasquei as mandioquinhas e vamos cortá-las em tamanhos menores. Esse equipamento chama-se steamer. É exatamente para fazer a coxão a vapor. Nós temos aqui um pouco de água já fervendo. Eu vou colocar o steamer aqui dentro da panela. E nós vamos colocar toda a mandioquinha aqui para cozinhar. Essa mandioquinha vai ficar por volta de 30 minutos aqui nesta panela. A nossa mandioquinha já está aqui, olha. Já está cozida, já está bem macia. Nós vamos pegar essa mandioquinha e amassar bem para não ficar nenhum pedaço. Com ela ainda quente, eu vou adicionar um pouquinho de creme de leite. O creme de leite vai deixar esse purê mais cremoso. Um toque de sal. E vamos usar noz moscada. Já temos aqui o nosso purê prontinho para ser montado. Agora nós vamos preparar a nossa manteiga. Vou adicionar essa manteiga, a salsa picada e castanha de caju. Vou temperar com sal e pimenta do reino. Agora nós vamos simplesmente homogenizar essa manteiga, misturar aqui e vamos montá-la no filme. Eu venho aqui, olha. Acerto essa manteiga. Enrolo no papel filme. Fecho de um lado. Vou fazer um pouquinho de pressão. Na hora que sai o prato, a gente finaliza com ela congelada em cima do ingrediente quente. Ela vai derretendo lentamente. É o tempo de chegar no seu cliente e vocês vão ver como fica charmoso. Nós vamos fazer a preparação da cenoura. Vamos fazer um corte conhecido como julienne. Eu vou tirar fatias bem finas para cortar ela em pequenos bastões. Vou aproveitar um pouquinho dessa manteiga para dar uma rápida salteada na cenoura. Eu esperei um pouquinho para que elas esfriassem. Eu vou colocar aqui duas cibuletes. Vou juntar toda essa cenoura para fazer um buquezinho com elas. Agora nós vamos trabalhar com o frango. Nós vamos desossar esse peito de frango. Eu venho aqui, olha, rente a cartilagem e passo a minha faca aqui, olha. E vou com o dedo afastando esta carne. A gente vai fazer um filé com esse peito. Vem aqui, olha, passa a faca. Nós temos aqui um filé de peito prontinho. Sal, pimenta do reino. Colocar um pouquinho de azeite na salteze, que já está quente. E vamos colocar o frango. É importante salientar que quando você estiver grelhando uma proteína, você não deve ficar virando essa proteína. Primeiro você faz de um lado, vira, depois faz do outro. Cada vez que você escutar esse barulho, é porque a proteína está perdendo umidade. A umidade é o que vai dar sabor no nosso frango. Agora que nós já estamos com tudo quente, nós vamos finalizar o prato. Colocando aqui o purê de mandioquinhas, vamos fazer uma brincadeira com esta cenoura. Agora eu vou pegar o frango, que já está grelhadinho. Nós vamos cortar o frango aqui. O franguinho vem para o prato. E vamos cortar essa manteiga. É simplesmente tirando o plástico. E a gente vai colocar essa manteiguinha aqui em cima. E agora nós vamos finalizar com um raminho de alecrim. Aqui está o frango grelhado com purê de mandioquinhas e molho com manteiga, salsa e castanha de caju. Agora nós vamos preparar um filé mignon com bacon, servido com risoto amarelo. E eu vou apresentar para vocês os ingredientes. Uma unidade de medalhão de filé mignon com aproximadamente 180 gramas. Bacon fatiado, duas fatias. 50 ml de vinho do porto. Risoto amarelo. 200 gramas de arroz arbóreo. 1 quarto de unidade de cebola. Cúrcuma a gosto. 50 gramas de parmesão. 15 gramas de manteiga gelada. 100 ml de vinho branco seco. Para preparar um bom risoto, você precisa de um arroz próprio para fazer risoto. E também um fundo. O fundo pode ser um fundo de legumes, um fundo de carne, um fundo de peixe. Na verdade, fundo é a nomenclatura utilizada na cozinha profissional. Que nada mais é do que o caldo. Eu vou ensinar para vocês como preparar um bom fundo de legumes. Ele é composto por cenoura, cebola e salsão. Nós vamos colocar todos esses ingredientes na panela. A gente vai adicionar a água fria. A água deve ser sempre fria. Porque a gente vai cozinhar lentamente esses legumes para que eles possam liberar sabor. Tudo isso vai ficar aqui durante no mínimo duas horas. E agora nós vamos iniciar a preparação do filé mignon com bacon. Vamos pegar aqui o nosso corte de medalhão. Temperar com sal e pimenta. E vamos simplesmente enrolar o bacon no filé mignon. Dessa maneira. Nós vamos pegar dois pedacinhos de barbante para amarrar esse bacon. A carne vermelha, ela precisa ser selada. Para que ela não libere a umidade. Então nós vamos fritar essa carne de todos os lados. Para que ela crie uma camada impermeável. E depois que esse filé mignon estiver selado de todos os lados. Nós vamos pegar o medalhão. Vamos colocá-lo numa assadeira para levar para o forno. Eu vou adicionar um pouquinho dessa gordura aqui em cima. E agora, nesta base da salteze, nós temos muito sabor. E aqui eu vou puxar o molho rapidinho para vocês. Eu vou aproveitar o nosso fundo de legumes. E vou deglaçar esta panela. Eu vou descolar este resíduo. Porque aqui tem bastante sabor de carne. Eu vou pegar só um pouquinho de fundo. E vou colocar aqui, olha. Eu vou adicionar aqui também. Um pouco de vinho do porto. Vai dar um requinte e um aroma maravilhoso para este nosso molho. Eu vou utilizar agora um espessante chamado Bermanie. O Bermanie é composto por manteiga e farinha. A manteiga vai dar brilho. E a farinha vai deixar o molho espesso. Vou colocar um pedacinho aqui, olha. E vou mexer até que ele se dissolva. Eu já vou até desligar e deixar ele aqui na salteze. Eu vou colocar o nosso medalhão lá no forno. A gente precisa de mais ou menos 10 minutos para finalizar a cocção dele. Agora nós vamos preparar o risoto amarelo. Eu vou cortar esta cebola bem fininho. Agora nós vamos ligar o fogo. Adicionar um toquezinho de azeite. Vou levar a minha cebola. Que eu vou entrar com o arroz. Adicionaremos o vinho branco seco. Agora eu deixo o vinho evaporar. Porque aqui ele tem álcool. E esse álcool precisa desaparecer. Agora eu vou entrar com a cúrcuma. Que é o açafrão da terra. É ele que vai deixar o meu risoto amarelinho. Feito isso, eu vou entrar com o fundo. O fundo tem que cobrir o meu arroz. Agora nós vamos ficar mexendo esse risoto constantemente. Quando evaporar o fundo, nós vamos cobrir de novo o arroz. E continuar mexendo. Esse processo será repetido por volta de 4 vezes. A gente precisa de 20 a 25 minutos. Para que o arroz fique cozido. Agora nós vamos finalizar o risoto. Ele já chegou numa textura al dente. O risoto, ele não pode passar. É um prato de arroz. Então você precisa sentir o grão. Não pode ficar muito mole. Nós vamos agora adicionar parmesão. E agora nós vamos adicionar manteiga gelada. Além de dar sabor, porque é gordura e brilho, ela também vai ajudar na cremosidade do risoto. O nosso risoto já está no ponto. Vamos montar o prato. Vamos colocar o nosso medalhão. Uns raminhos de agrião. E uma crocância de bacon. Nós vamos tirar o barbante. O toque final, o nosso molho de vinho do Porto. Aqui está. Medalhão de filé mignon com bacon, com risoto amarelo. Bom apetite. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto